Bom dia, galera do canal. E aí, grisada, como é que estão vocês? Ah, finalmente fez um sol aqui. Tava foda. Tava chovendo dia e noite. Aí, ó. Então, mais um videozinho se iniciando. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, que não for inscrito. E segue a vinheta. É nóis. Aí, o carro tá todo sujo. Porra. Tá podre. Tem que mandar lavar. Esse frio não dá pro cara mesmo lavar, porque... Acaba congelando os dedos. Vim lá treinar com o Oscar. Marquei com ele às nove e meia, já tô até meio atrasado. E vou fazer um treino de ombro. Quero ver como é que ele vai... Como é que ele tá fazendo esses treinos dele. O Oscar, pra quem não sabe, ele é powerlift. Ele já apareceu até aí no canal. Vou mostrar um pouquinho do treino pra vocês aí. E... É isso. É isso. É grisado. Ó, Oscar tá aqui já. O motinho dele. Motinho guerreira. Vou chegar ali e vou pra daqui. Ah, o banco todo rasgado. Olha aí. Esse aí. Botei negativo aí pra ti. Hã? Botei negativo aí pra ti. Botei negativo. Vou jogar na cara da tua cara. Pode ver o negativo. Negativo foi eu ali. Não, não. Oi, 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 oi. Só pra ver se tem um cheio de tiro aí. Pegar os canhão do teu coroio. O tinte e meio, oi, oi. Dá um oi pra galera do canal lá, meu. Olha, esse é o cara, ó. Esse é o top, top 1. É o melhor. É de 1 milhão. Ele é o 1. Não adianta. É isso aí mesmo. Por isso deu dislike no vídeo. Ó, é isso aí mesmo. Dá um like, cara. Cara, é bom mesmo. Não vou dizer que é insolente, mas tá melhorando. Cada dia que eu faço, então, a gente vai chegar lá, né? Pensa. 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 A máquina ali é muito louca, né, meu? Tá aí, qual é o plano? Meu, vamos aquecer nessa narva aí. Fazer um desenvolvimento aí. Não, mas quantos exercícios você faz de ondas, meu? Ah, é quase um pouco, meu. Vou fazer uns 4, 5, só. Ah, eu faço uns 6, normalmente. Tá, vamos ver o que tu sai. Tá, vamos... Vamos fazer essas repetições, tu, aí. Tá, vamos dar. Tá, vamos dar. Vai fazer... Eu tô fazendo repetição alto, cara. Vou dar o mesmo, mais ou menos alto, cara, hein? O que é que é, galera? Dali? Vamos, Dali. Vamos matar a Aline hoje. Não quero deixar ela caminhar hoje. Ela vai sair daqui assim, ó. De cadeira de batas. Olha, mostra aí. Mostra aí o que a Grisada quer ver. Agachamento. Vai morrer. Acelera. Acelera. Foda. Like ou não vai ter like, Loura? Agora o papo vai se divulgar. Tchau. Vamos lá. Aqui eu vou poder sentar esse interior aqui. Se inscreva no canal. 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 lá mesmo. Acabou a banana aqui, então não vou poder botar banana. Vamos dar uns scoops de whey aqui ó, tipo, aqui, aqui. E o último que é sempre o maior né, aí. Vou pegar ali o negócio, vamos ver se vai dar certo. Quero misturar o melado, aquele pico de insurila. Vocês lembram aquele melado que eu peguei pra fazer carb up ali ó, botei no microondas. Vamos largar aqui dentro, junto. E aí, agora eu vou botar o outro aqui. Vamos ver um pouquinho só, tipo assim ó. Vamos mesmo. Assim acho que tá bom já. Aí ó. Um pouquinho só pra dar aquele sabor doce. Dá aquele pico de insurila. Gurizada. Vai ficar gigante, caralho. Nossa. Isso é muito bom. Então, gurizada, já ganhei. Depois da competição uns... Eu ganhei uns 10 quilos. Tava com 83 lá no dia. E agora tô com 93, 94 quilos. Vou dar uma baixada semana que vem. Não quero ficar tão pesado. Ficou, ficou bom pra caralho. E... Tomar um banho e trabalhar. É nóis. Então, gurizada, tô chegando já na loja aqui. Vamos ver se a Tamiris tá trabalhando ou se tá vadiando. Aí ó. Ó. Hoje cheguei, ela tava aqui na porta já me esperando. Dá um oi pra galera do canal lá. E aí? Às vezes a Tamiris tá dando uma cagada lá atrás, daí não me vê quando eu chego. Daí eu fico esperando, daí eu fico esperando meia hora ali. Mentira dele. Um, dois. Um, três. Já é... Três horas da tarde. Tô trabalhando aqui. E... Hoje não vai acontecer mais nada de muito especial. Se acontecer alguma coisa eu vou... Filmar aí, largo no próximo vídeo. Vou finalizando por aqui esse vídeo. Senão vai ficar muito comprido também. E... Não esquece de meter aqui like. Se inscreve no canal. Uau, o canal já tá subindo. Provavelmente daqui a pouquinho já vai fechar os 10 mil inscritos. E eu já vou ter que fazer aquele desafio das 20 mil calorias. Bá, tô muito pilhado. O canal tá subindo, tá... Tô finalmente subindo. O apoio de vocês é muito importante pra mim. Fico muito motivado vendo os comentários. Dando que vocês estão curtindo os vídeos. As mensagens de apoio lá no Instagram também. E espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Qualquer sugestões podem deixar aí. E tamo junto. Nós somos arrombados. Falou. Tchau. Tchau. Obrigado.